Nesta semana o seu jornal mostra uma série especial de reportagens sobre como conseguir pagar a faculdade. Um Brasil já tem um número crescente de pessoas no ensino superior que antes nem sonhavam que podiam estudar. Na segunda reportagem da série sobre financiamento estudantil, vamos conhecer quais são as formas que são oferecidas pelo governo federal e instituições financeiras privadas. Centro de São Paulo, começo de noite, alunos chegando. A maioria saiu a pouco do trabalho e veio para a faculdade. Quase todos são das camadas mais pobres da população e não tiveram condições de fazer antes um curso superior, como a cabeleireira Ivonete ou a operadora de telemarketing Evelyn. Não tive condições financeiramente porque eu moro num lugar de classe baixa, né? Então os recursos realmente faltaram. Eu tenho uma filha de 17 anos que está também para começar a faculdade no ano que vem. Falei, eu não vou tirar oportunidade da minha filha para fazer a minha. Em São Caetano do Sul, Sérgio chega para a aula no curso de Direito. Casado, pai de quatro filhos, ele trabalha treinando vendedores de planos funerários. Aos 38 anos, está prestes a realizar o sonho de ser advogado. No passado, eu não tive condições por causa da parte financeira mesmo. Porque eu sempre quis, porque eu decidi fazer o curso de Direito, porque eu sempre sonhei em exercer a profissão de advogado. Dois programas do governo federal colaboram para o crescente número de estudantes de baixa renda em faculdades particulares. O Prouni dá bolsas de estudo para alunos carentes. E o FIES é um financiamento para o ensino superior. O aluno pode financiar até 100% do curso e só começa a pagar 18 meses depois de formado. A inscrição no FIES deve ser feita no site do Ministério da Educação. Uma vez aprovado, o financiamento pode ser pago em até três vezes o período cursado. Por exemplo, se o estudante financiar um curso de quatro anos de duração, ele terá até 12 anos para pagar. E os juros são de apenas 3,4% ao ano. Quem faz medicina ou algum curso de licenciatura, como pedagogia, pode abater até 100% da dívida se for trabalhar na rede pública depois de formado. Pretendo dar aula sim, com certeza. Eu quero ter, né, pelo menos uns 10 anos como professora atuando, né, escola particular, até mesmo escola pública. O financiamento pelo FIES pode ser pedido em qualquer momento do curso, no começo ou no meio. Sérgio pagava integralmente a mensalidade de 545 reais na faculdade, mas no fim do ano passado passou por problemas financeiros, pensou em desistir do curso. Recorreu ao FIES e conseguiu financiamento para os dois últimos anos da faculdade. No caso dele, a dívida deve ser paga em seis anos. No final de 2013, daí eu começo a pagar. É a prestação de 180 e poucos reais, por uma mensalidade que era de 545. Eu diria, sem dúvida nenhuma, é um grande negócio. Os juros é baixos, o prazo é longo, ele começa a pagar depois que cursou a faculdade. Então, tudo isso vai ser possível de pagar com facilidade, porque ele vai estar empregado, terá feito um bom curso e vai poder pagar com muita tranquilidade, muita calma, sem que isso pese definitivamente no seu corpo. Como é bom poder estudar, né? Amanhã, na terceira reportagem da nossa série especial, vamos conhecer como funciona o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas integrais aos estudantes carentes. Lembrando que todas essas reportagens estarão disponíveis em nosso site, tvt.org.br.